E aí eu liguei pro meu primo policial e falei Primo, vê os seus amigos que estão de folga hoje Pra poder vir aqui em casa me ajudar a pegar esse morador misterioso E eu quero que pegue e eu vou revelar a cara dele pra vocês Nem que seja a última coisa que eu faço essa noite, tá ligado? Mas hoje a gente vai pegar ele Tá limpo aqui Só tem a casa do vizinho Aonde? Aonde? Bora, 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 bora Bora, vem, vem, vai lá embaixo Corre, março Corre, correr, correr Ele tá lá, mano, ele tá lá, cê Aonde? 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 Corta a piscina? Corre, março Aqui ó, um barulho aqui ó Aqui ó Eu vou atirar, eu vou atirar, hein Eu vou atirar, hein Para, para Vem, vem, vem Corrope, rompe Parou, parou, parou Segura! Pegou, pegou, pegou! Casa caiu, irmão! Perdeu, moleque! Você perdeu, irmão! É o morador misterioso da casa. Pode tirar. Quem é? Quem é? Levanta, Diogo! Quem é? Levanta, Diogo! Quem é? Ô, louco! Aqui! Quem é? Quem é? Quem é? O que? Ô, Renato! O que? Que que cê... Não! Não, mentira! O que? O que? Não! Ah, você quase morreu, né? Pode até atirar no seu. O que? Eu... Não! Não, não, não! Eu quero 10 mil! O que, Renato? Me explica! Me explica! Me explica tudo! O que? Eu esqueci, Marcio. É só ter aceitado, né? O que que cê tá fazendo, Renato? Juro! O que que cê tá fazendo? Me explica, calma! Não, me explica! Como que é você? Se você atirou no cara? Como que é você, cara? Tá, tem... É uma longa história, acho que... Não, calma! Cê cerrou meu quarto! Não! Não, não, calma! Não, mas pera! Acabou, né? Acabou! Tirei essa máscara, peguei, peguei! Acabou! Mentira! Quem era no dia que você atirou? Mentira! Não, pode parar! Que isso, Renato? Renato, me explica! Explica, tio! Ninguém tá entendendo nada! Eu não tô entendendo nada! Eu não tô entendendo nada! Ninguém tá entendendo nada! Quê? Mano! Eu não sou um burador misterioso! Você é? Uh! Você é? Você é? Olha isso! Você é? Não acredita nem, Léo! Você é? Deixa eu explicar! Calma aí! Vai, Renato! Se explica! Não tem dessa! Vai! Se explica, meu parceiro! A minha porta quebrada! Essa porta quebrada! Mano, eu comprei outra porta pra colocar aqui! A serra! Você vai deixar eu falar ou você vai me cortar? Se você me cortar, eu já não falo mais nada! Pode ser? Pode ser? Não tô descortando! Pode ser? Não tô descortando! Pode ser? Você conhece! Mas sim! Você conhece! Eu não sou um orador misterioso! Mas, eu ajudo ele! Então, um orador misterioso nunca foi o David! Nunca! Eu sei que é um fato pra você espetacular! Eu sei! Não, pera aí! Eu sei que você tá de cara! Não! Vai me cortar? Então tá bom! Não, eu quero entender igual a rapaziada! Pera aí! Vou te fazer perguntas! O orador nunca foi o David! E é um cara aqui dentro de casa! E o que acontece? Quando ele aparecia, eu tinha... Sempre foi ele! Só que em certos casos, teve gente que começou a desconfiar dele! Então eu entrar, eu falava pra ele ficar... E pode ver que eu sempre sumia? Faz sentido! Faz sentido! Porque teve gente! Viado! Lembra? Era ele! Era ele! Era ele, Viado! Ele que pegou a Mona Lisa! Calma, calma! Ele que entrou! Ele que entrou! Ele que pegou o seu carro! É! É ele! Foi! Foi! Calma aí! Porque tinha vídeo que o povo falava... É um pouquinho mais gordinho mesmo! Não tá na mamoselieta! Sim! Era você esse dia? São duas pessoas! São duas! Eu vou revelar porque o Thiago estragou tudo! O Thiago começou a virar baderna! O Thiago começou a meio que estragar tudo! O Thiago começou a fazer coisas que a gente não fez! Tá? Então começou a ficar muito ruim pra nós! Ele começou a passar dos limites! O Thiagão vinha aí! Ele comprou a máscara igualzinha! Mesma roupa! E começou a usar o plantão! Começou a meio que sair do nosso cronograma! Então meio que o morador do Sereuso saiu das nossas mãos! E não só o Thiago! O Thiago começou a colocar roupa no Tego! Agora é! Tipo... É! Não! Muita coisa foi o Thiago! Você é dele migué, pai! Fez tudo isso! Apavorou a gente! Quebrou meu quarto! Mas como que eu tava nos Sas Unis e o morador tava aqui infernizando pra vocês? É matemático, mano! Eu peguei uma conversa com você falando com outro cara! Quem é o outro cara? Fez ela pra nós, pai! Que conversa? A conversa do notebook! Tem uma conversa você falando com outro cara! Que outro cara? Tem dois caras! Você e outro cara! E aí? Não tem conversa nenhuma! A casinha vai cair, pai! E aí? Mano, como já deu, eu acho que você vai se surpreender com o novo morador! Vamos fazer assim? Vamos fazer um tato de amigo? Não! Então tá bom! Você não! Então tá bom! O quê? Não, não! Pera aí! Então tá bom! Não! Tem quem tá errado e quer morrer! Quer ditar as regras! Vai fazer o quê? Vai bater em mim? Vem! Podem ser esquada aí! Vamos! O louco! Olha o que ele fez! Ele bateu! Ele quebrou seu quarto inteiro! Deveu um minutinho, acho que já tá pá! Vai ter quase um trismo! Tá bom! Já que você não quer um acordo, eu tô igual! Não, vamos! Vai! Fala o acordo! Fala o acordo! Qual que é o seu acordo? Vai ter que ouvir ele! Vai! Fala! Fala! Eu... Eu já vou falar qual que é o meu contrato nesse acordo! E ele não é mudável! O que eu quero? Eu não quero receber culpa mais de nada! Culpa de nada! Eu não vou responder pelos atos mais de ninguém! Nem do que eu fiz! Eu não quero que mais falem nessa casa que é porque o pé é minha e do Renato e tal! E eu não tenho nada a ver! O que que eu ofereço? Eu ofereço o cara pra você! E eu vou oferecer o cara! E eu vou oferecer o cara! E eu vou oferecer o cara! E eu ia só fazer uma negação, né? Isso é tudo que nós queremos! Nego! Vem! Vem! Infeliz-se o Léo! Ele fez... Não veio do processo! Só que ele tava comigo, tá? Vamos pegar ele, Léo! Eu vou... 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 Ele fez! Deu certo! Numa hora que eu... Deu certo! Eu perdi a mão sem querer! Eu tinha pedido pra ele machadar a sua porta! E eu já tava no quarto com a doze! Só que eu errei a munição! Eu pedi pro armeiro não... Só colocar o... O... A pólvora! O fichinho! Você sabia disso, mano? Eu coloquei a de sal, viado! Eu machuquei o piá, mano! Você... Você fez de propósito? Tipo, você falou pra ele quebrar meu quarto? Sim, sim, sim! Ah, mas você comprou outra! Você gravou um monte de vídeo, hein? Viado! Ele destruiu duas portas! E entrou no meu quarto e destruiu a terceira que era de ferro! É... Sim, só que eu machuquei ele, mano! Ele ficou machucado um tempão, mano! Pode ver que ele sumiu da casa! Não! É o cara ali dentro da casa, velho! Você vai ver! Tá vendo, pai? Por isso que eu não chamei você... Tá ligado? Não! Você ainda... Você ainda tá... É um suspeito! Ah! Porque, ó... De verdade! Eu não contei esse plano pra ninguém! Eu ia colocar meu cachorro lá dentro do buraco? Tá, tá, tá! Eu não contei... Eu não contei um plano pra ninguém! O da casa! Eu te confio uma coisa, o único que sabe dele é só eu! É eu e ele e ele e eu! Mais ninguém! Tem mais ninguém envolvido! Nem o Jota sabia! Por isso que eu chamei o Márcio, o Jota e o Guima Não deixei ninguém envolvido Porque eu sabia que alguém tava... Pô, mas é o seguinte, eu vou ligar agora pra ele Eu vou falar, nego, eu sempre, né, tem um lugar onde deixar a roupa Vou até te mostrar o lugar mesmo Nego, vem, o quarto dela tá vazio Vou pedir pra ele destruir o seu PC E nisso você sai do coisa, você pega ele na hora que ele for destruir o seu PC Se não for o cara Ó, toca a minha mão Eu pago tudo Se não for o cara, eu vou fazer a maior vingança da minha vida Por tudo que isso que você já fez Não, mas... Mas se for o cara Ileso 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 Você vai me dar o cara certo Você vai me dar o cara certo E aí? Posso fazer uma impressão aí, Jota? O senhor? O Márcio Alguém? Alguém? Márcio Mano, de verdade Cadê o machado? Tem o machado aí, o nosso machado? Tá, aqui embaixo Tá, isso eu preciso dele Pra quê? Você parte do plano Não, mano, ele... Mano, até agora eu não tô acreditando com o Renato, mano Mas o seu plano vai ser ileso Eu e ele vai explicar tudo Mas eu não vou falar pra ele que você sabe O machado tá aí, ó Pô, pega ele Você não vai sair daqui Juro Eu peguei ele, mano Mas de verdade, o Renato falou Acho que tem uma solução De ele ser, tipo... Deixar o Renato ileso, mano E nós pega ele, mano Que ele que tava fazendo toda essa maldade Correu, tava nos Estados Unidos E foi, mano... Não, é o outro cara que a gente tem que pegar É o outro cara Vamos catar ele Vamos arrebentar ele Vamos, juro Não, é... Não, é... Renato, juro O C tá ileso Mas o outro cara... O outro cara, mano Não vai Tá bom Aqui, ó Fala exatamente onde ele... Mas deixava a sua Aonde? Você que esteve embaixo do... Do seu nariz Você nunca viu, mano O quê? As roupas são ficarem aí, ó Então o que acontece? Ele vem Coloca a roupa aqui É, aqui Ele pega a roupa aqui Se troca E entra pra casa Obrigado Por isso que nós não cachava ele Ó, a roupa tá aqui Vamos entrar pra dentro E eu quero saber uma coisa Uma coisa Certo Você que deixou aquela podridão No quarto ali, no Gui? Não, mano Eu fiz poucos trabalhos, mano Poucos Foi poucos trabalhos Eu comecei a fazer Depois que eu cheguei nos Estados Unidos Obrigado Não tô acreditando, mano Eu fiz muitos trabalhos Que eu te persegui Eu fiz muito Nossa Mas não vou falar Oi, alô Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu falar Plano A1B2 A1B2, isso Seguinte O Léo Acabou de sair aqui da casa Acabou de sair da casa E vamos fazer o seguinte, mano Eu já deixei a roupa Do morador misterioso No lugar combinado De sempre Já tá ali Eu já deixei Já desliguei a câmera da frente Entra no quarto dele Agora Destrói o PC dele inteiro E deixa um bilhete Bi, morador misterioso Ok? Ó Deixa eu multar aqui, ó Pra falar que eu não tô ligação Ó Tô em ligação Tá bom Tô te esperando Dez minutos Corre Eu tô na casa E não tem ninguém aqui Corre, corre Tchau Tchau, tchau, tchau Não, é mentira, né? Você deixou a roupa lá Ele vai vir E vai Ainda vai pegar ele Ainda vai pegar ele Mais um bote Mais um bote Agora Acaba com tudo Agora acaba com tudo Era só vocês dois Não, peguei Peguei vocês Não, eu tinha que te contar Mais a verdade Era pra te contar a verdade Depois só os unidos Mas tava muito massa, viado Eu não tava achando massa É, eu sei Mas era parte de um plano maior, né, mano Era minha série isso Viado Mas, ó Deixa eu te explicar uma coisa O cara Não vai ser o novo morador da casa Ele não é o novo morador Porque vai ter um novo morador Em janeiro Mas não tem nada a ver com esse cara E o novo morador em janeiro É um cara aqui da casa Que ele vai morar só por três meses E a cada três meses Vai vir um outro morador Então a gente vai ter morador rotativos Aqui na nossa casa E esse cara Não é um morador Ele é um amigo nosso De todo mundo Acho que vocês vão se surpreender E ele tava nessa série comigo Então O plan Minha ideia com ele era Mano Pegar você Só você Só que daí o Gui entrou no meio Então O morador misterioso Não é o novo morador Não é o novo morador da casa Não Isso que você fez Só foi apatormentar Foi uma série Só que daí, mano Você pegou Eu falei, mano Pode ver que eu sempre defendi ele Não era estranho? É, você, mano Você falava que eu tinha ciúme do cara Exatamente Ele falava que eu tinha ciúme do cara Era pra te deixar com medo E aí, mano A gente foi Só que na hora que o Thiago entrou na rodada O Thiago estragou tudo, mano O Thiago comprou mesmo a massa Comprou tudo E eu como que eu vou chegar O Thiago Eu não gravo bagulho O Thiago é foda O Thiago é copião do caramba, mano Você ia Você compra uma moto amarela E compra duas motas amarelas Foda, Thiago, mano Então foi o Thiago que estragou O Thiago fez o container Estragou o seu plano Então o seu corpiador de vídeo aqui da casa É o Thiago Reis É, ele estragou, mano Ele queimou o meu morador Ele fez coisa que passou Ele deixou muita brecha Ele apareceu de dia O morador, mano Não aparece de dia É raro os casos É raro E só aparece de dia Quando eu tô na casa Pode ver Eu entendi agora você Eu entendi você agora O porquê de tudo isso Eu entendi Tipo, foi uma série que você fez de longe Você pegou um cara E só vocês dois sabiam E é só os dois Entendi Eu acho que era pra... Na verdade eu quis fazer uma parada Pra hypar o novo morador de janeiro Só que o morador misterioso não é o morador de janeiro Só que quis hypar isso Foi só pra puxar um... É, pra mostrar que um morador Um novo morador, ele pode mudar tudo na casa Ele pode mudar tudo Só basta ele ser ruim Então foi um aprendizado pra vocês E ele foi ruim pra vocês Ah, foi pra caramba Gostou dessa errada? Tá louco Então, mano, acho que ele chegou Vai pro quarto, vai pro quarto Todo mundo, vai pro quarto Ó, se ele descobrir alguma coisa Sei lá, dá o bote na hora certa Pelo amor deus Demorou Vai todo mundo pra... Temorou Eu tô no posto Não ia querer entrar no quarto Vocês pegam ele Eu vou estar junto Fechou A missão que deu pra ele É dele destruir o meu computador Sim Mas não deixa isso aí Eu não vou pagar Tá Vem cá, rapaziada Vem cá, vem cá Mano Então bora esperar ele Mano, eu não tô acreditando Vai pro close Tá aí já, Jani Vai, vai, vai Vai, vai, vai Todo mundo pro close Vai, vai, sai Isso Ó, seguinte Eu não... Ó Cuidado Eu não vou pagar o PC se ele quebrar Na hora que eu falar Mas vai ficar aí? Segura Na hora que você coisar Na hora que ele for tacar Pum Aí chega Fechou Rapaziada Vamos ficar esperando ele aqui agora E a hora que ele chegar, meu irmão A hora que ele chegar A gente vai dar um bote certeiro nele Vai, tá chegando Tá chegando Cuidado Só fecha mais Isso Olha Vocês para Para de pegar o meu pinto Para Para Quem que tá colocando a boca aqui Cala a boca O cara vai vir Para O Jota Tá pegando o meu pinto Para É sério Vamos parar de voar Sei Tchau